Senhor, glória a Deus! Glória a Deus! Quem quer estar no dia e agora, o que Deus tem? Glória a Deus! Pra coroar com vitória, a fé é que há alguém Pra ouvir algo com sucesso, o seu nosso canal é o processo Mas o Deus é diferente, que muda a sua escola e a minha mãe O Deus é diferente, onde cada um dos velhos me impediu Mas o Deus é diferente, onde cada um dos velhos me impediu Já vou defender a um bom sucesso, o seu meu plano de cada um dos velhos me impediu Mas o Deus é diferente, onde cada um dos velhos me impediu Mas o Deus é diferente, onde cada um dos velhos me impediu Eu me impediu que eu te vejo um lugar Eu me impediu que o seu meu plano de cada um dos velhos me impediu Eu me impediu que o seu meu plano de cada um dos velhos me impediu Amém. 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 Amém.